E aí galera, estamos aqui na Rua da Torre, nós chamamos Rua da Torre e Rua da Irã também Ali pra baixo é rua não sei de onde, da Irã também né Vamos passar aqui numa rua, que é a coisa mais difícil passar nessa rua É uma rua nova né, é porque ela não dá acesso a quase nada né Vamos passar por aqui, é interessante passar por lugares novos Tem essa rua daqui, à direita que é a rua do Marcelo Moreno Sonorização É, olha aí Marcelo Moreno Sonorização Shows e eventos aí é com Marcelo Moreno Mas nós vamos por aqui, passando por essa rua aqui que foi asfaltada, está com pouco tempo Difícil passar por aqui Olha a Jocelena aí, curtindo a sombra Essa aí é a parteira mais famosa de Najá É parente minha, viu minha gente Olha aí, essa ruinha aqui Qual é o meu nome dessa rua? Travessa Vicente Silvério Travessa Vicente Silvério Vamos passar por ela agora Vamos conhecer a Travessa Vicente Silvério Está até arrumadinha viu, está ruinha legal aqui ó, as casinhas legais Vamos embora Ali é Jocelena Parteira de Najá Aí já pegou muito menino, viu muito menino aí Já é homem Homem casado Homem casado, muitos deles já tem até neto Jocelena já pegou menino aí É, parteira né Muitos anos É isso aí Rua Travessa Vicente Silvério aí Segundo Jocelena disse Tem aqui nessa rua gente Um grande mistério Nessa rua aqui mesmo Aqui por trás aqui ó Só os mais antigos sabem o que era aqui por trás Muita gente não sabe Depois vocês vão comentar aí Esse vídeo eu vou colocar no Eu vou colocar no Youtube É isso aí gente Então vocês comentam que tinham aqui próximo Aqui dessa rua Travessa Vicente Silvério Já próximo ali a descida que vai pra Vase Viu galera Depois vocês comentam aí É isso aí gente Vamos Encerrar a gravação aqui Depois vocês comentam aí O vídeo já está com dois minutos e algumas coisinhas Comenta lá no Instagram Valeu Instagram não Eu vou colocar no Youtube Black Knight Divulgação